Música Fala galera! Beleza? Jonsson aqui com mais um vídeo no canal rapaziada E tamo com o Black Squad aí rapaziada E tamo com o Godo Assassinato aí A gente tem que eliminar o Vip Beleza? Não sou muito de jogar esse modo aqui Mas vamos trazer um gameplay aqui com a CZ805A2 Fora que a gente ganhou aí essa skin Há um vídeo aí atrás aí que eu fiz Vou deixar o link no final Abrindo algumas caixas e ganhando algumas skins aí Beleza? Então vamos nessa na brincadeira Meu jovem já conto com aquele like Quase que eu caí, faleci, alarme ativado Mataram o Vip e agora vamos ter que espalhar lá os malucos Beleza? Vamos nessa, vamos pelo suduto aqui E vamos ver o que que rola aí irmão Vamos ver o que que rola aí na parada Opa, 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 o primeirinho já foi Tem mais um já foi também É, fi, a Rússia aqui tá como? Tá, tá brutona, fi Vamos na manhã, vamos na manhã Tá aí na manhã, leva a luta, põe a bola Tem um cara ali já Vamos por aqui, a gente tem que... Está fugindo o Vip Vamos pegar o Vip, meu véi Vamos na cama também pra não falecer E já foi O Vip vazou, maluco Como eu já entrei no segundo round aqui, galera Minha equipe já tinha ganhado o primeiro round E agora os caras ganharam um também Então tá um a um na parada Beleza? Vamos tentar exterminar o Vip novamente, meu véi É, garoto Sobrevivi O maluco é cheio de graça Vamos subir essa escada aqui, velho Porque aqui tem uma marcação legal Que eu já fraguei aqui a marcação bacanuda Quer ver? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Era por aqui pelo menos Não conheço muito o mapa, tá? Como eu disse pra vocês Eu não sou de jogar muito esse modo aqui, tá? Mas vamos nessa, maluco Opa, tem um cara marcando lá embaixo Vamos cair aqui no duto Aqui, pode rolar uma costinha Tem dois Cadê, 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 cadê? Oh, oh, oh Deu aquela pesgada Mas não sofri nenhum daninho, beleza Muita cama nessa hora Ai, caramba, tem um cara na costinha Vai, miséria Calma, tá aqui O cara tá aqui Não acredito, velho Ficou miadinho, maluco Mas tá bom, tá bom, tranquilo Só tem mais um, galera Executa Executa o maluco E bora ganhar esse round aqui O VIP tá fugindo de novo novamente E eu acho que alguém vai matar o VIP Mataram o VIP Ficou assassinado, beleza Só tem mais um infeliz ali E ele já vai ser falecido Vai abrir a estatística ou não? Vocês viram, essa foi boa Aí é outra vida, né, mano O cara morreu Mas tinha lançado um Um AGL antes ali E matou o cara também Da hora Salve aí pro Abraão Tamo junto, mano É nóis Tamo junto, meu garoto É nóis Deixa o like usando o vídeo Esquece não Ativa o sininho Pra receber as notificações aí E vamos pra essa escada de novo Que aquele rush deu certo, né A gente pegou os caras na... Opa Na cortinha Eu vou colocar na festinha marota, meu bruxo Né não? E saiu a galera que não viu ainda Saiu o top 5 aí essa semana Aí que passou Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali o que eu falei Olha ali o que eu falei Ixi Ficou paradinho igual um bootzinho Falei isso também Caraca, essa russa aqui Tá meio bom, hein, mano Né não? Ui Aí foi pro MDR GL Saiu o vídeo do top 5 aí A galera que não tá aí Me ligada Saiu, vou deixar o link no final também Junto com outro vídeo aí Abrindo as caixas aí Das skins aleatórias aí Beleza? Gravando o Donjon? Tamo gravando sim Quem que é o maluco? Caverna parece? Nossa, mano Não deu pra ler o resto do nome ali Mas o cara foi bagaçado ali Vou ganhar essa aqui também, galera Ganhamos? Ganhamos? Fuga realizado com sucesso Vitória do Robb Beleza Beleza, moleque Vamos pro próximo Tem a outra CZ ali também Que eu quero estar fazendo a gameplay Foi outra skin que eu ganhei Foi no mesmo vídeo, galera Eu ganhei 3 skins, velho Eu ganhei 3 skins na parada, mano Naquele dia Eu tava até mais ou menos com sorte, né? Só que a skin que eu queria Não ganhei Mas não desisti dela ainda Oh, um de cada vez aí, por favor Um de cada vez, por favor Vai, meu filho Vai, meu filho Ah, não vai subir não? Ou incapaz? Vamos por aqui, mano Vamos por aqui na manha Na manha Vou na manha O mapa é gigantão, mano E eu não sou acostumado Com esse mapinha não, meu garoto Vai, a gente vai na malandragem Na su... Ui Na suavidade Ah, beleza Beleza, 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 beleza Ih, morreu Tem um cara ali O victimismo no mapa Vamos ter que assassinar o VIPs É 6 rounds 6 rounds Aham Calma Tem dois malucos vivos Costinha já foi Já, já, já foram exterminados Já foram Bagaçados, maluco Tá, tá Essa aqui tá fácil, né, velho Agora vai mudar de lado A gente vai ter que proteger o VIP Provavelmente Provavelmente que sim Beleza Ah, mas eu não vou ficar aqui Olhando pra cara desse velho feio não, né, mano O velho é feião, mano É o coronel, né Mas o cara é feio demais, moço Mas tá dormindo, velho Tirando um cochilo Tá, velho, gaga já, né O VIP ali Johnson, qual o nome do seu canal? Johnson, irmão É Johnson, galera É Johnson Só um minutinho Aqui, rapaziada Show de bola Galera, precisei dar uma mudadinha No meu micro aqui Beleza Senão eu ia fazer um barulhão Pra vocês aí Que o meu filho aqui Tá no quarto aqui Se vocês ouvirem ele reclamando É ele mesmo aqui Que chegou na parada Beleza Então vamos nessa Mais um Pegamos aqui na costinha Boa, meu garoto Já era mais um Boa, galera Já era mais um De novo Vamos de novo É Johnson Deixa eu responder o cara ali Porque se não Depois O cara fica perdidão Na parada, né Detalhe, meu garoto É Johnson no bagulho, galera Vamos de novo Fazer aquele rush Maroto por aqui Caraca, é meio altinho Esse prédio aqui Que foi, bebê? Que foi? Tá bolado? Calma aí que o pai Tá terminando o round aqui Pera aí, meu garoto O pai tá terminando Aquele roundzinho Maroto aqui Só falta mais dois Modo, modo, modo Eu sabia que tinha o cara ali Mas não sabia onde ele tava Mas tá bom Boa Só o time esfarelar geral aí O maluco tá com a K2 O que que rola aí, meu irmão? É, amiguel Que foi, amiguel? Você é o próximo Você depois com o pai terminar essa Joga um pouquinho, meu garoto Vou observar aqui Beleza Vou ter que ganhar essa aqui Rapidamente O VIP já is dead na parada Será, meu pai? Acho que não, né, amiguinho? Pode deixar os caras Chegarem no helicóptero Pra fugir, não Pra me impedir o maluco Cadê? Cadê? Jack reload Tá brabo, amiguel Tá brabo, amiguel Ela vai ganhar essa aqui O time vai ganhar, na verdade O pai faleceu já, amiguel Ixi, maluco Boa Tinha 3x1 ali na parada Cheio em chance Ficou de maluco Já era o último round aqui Show de bola Show de bola, moleque Miguel, pede o like pra galera aí, miguel Pede o likezão aí, maluco Show de bola Rapaziada, é isso aí Conto com aquele like maroto pra vocês Eu vou ficar devendo ainda a próxima skin pra vocês Mas eu vou trazer o vídeo Ficamos ali 9 barra 3 2 assistentes, tá bom? É, tá mais ou menos Eu não sou muito acostumado a jogar esse modo Mas estamos aí, beleza? Vou ficando bem aqui Até o próximo vídeo Deixa o likezão Aquele abraço Se inscreve no canal E fui!